Olá ARMYs, como estão? DJ do iHotRadio ofende os ARMYs com sua declaração sobre a música de Jungkook e Charlie Pooch, Left and Right. A ousadia do homem foi tanta que até chamou os ARMYs por um nome ofensivo. A música de colaboração com Charlie Pooch e Jungkook está indo excepcionalmente bem desde sua estreia em 24 de junho. A música atingiu recentemente seu centésimo dia no iTunes e atualmente está na posição hashtag 60. A música foi indicada para Song of the Summer do VMA e deu a Jungkook seu título de artista do verão. O sucesso da música pode ser atribuído ao trabalho árduo dos fãs de Charlie Pooch e principalmente pelos ARMYs, que estão transmitindo a música e solicitando-as nas estações de rádio para garantir que ela tenha uma parcela justa de airplay nos Estados Unidos. Os quesitos disco e rádio constante foi uma das considerações para a música entrar nas paradas da Billboard. No entanto, o DJ do iHotRadio, Brian Grimes, se negou a tocar a música apesar de afirmar que gosta de Charlie Pooch e até twittar sobre isso. O tweet foi excluído depois que Grimes alegou que estava recebendo ameaças por ADMs de fãs irritados. No entanto, o ARMY ainda queria responsabilizar Grimes pelo que ele disse e enviou um vídeo de Grimes com os outros DJs do iHotRadio, onde Grimes até chamou os ARMYs de BTS nerds. O vídeo provocou uma enxurrada de reações que levou até mesmo T.I. Sticklorius, fundador e CEO da Friends Artwork, a empresa de gestão que lida com Charlie Pooch, a se pronunciar pela atitude preconceituosa e desrespeitosa do DJ, fazendo até comparações com outros cantores famosos. Os ARMYs denunciaram não apenas Brian Grimes, mas os outros DJs que concordaram com ele e disseram que os repetidos pedidos dos ARMYs para que Left and Right fosse tocada eram irritantes. Grimes foi além e se comunicou com arroba Carrie ARMY, a ARMY que postou o vídeo. Carrie explicou a perspectiva dos fãs. Você disse que estava sendo sarcástico, mas ao mesmo tempo, quando seu colega tentou puxá-lo de volta, você disse que não se importava. O BTS enfrentou enormes quantidades de racismo e xenofobia da mídia ocidental, assim como a maioria dos artistas de K-pop e ainda assim os fãs são os mais engajados de todos os fãs em todo o mundo. O iHotRadio sabe disso e por isso que eles são eventos esgotados quando o BTS está lá, mas tem que dar ingresso quando não estão. Eles são o grupo mais vendido do mundo, eles recebem indicações ao Grammy, ganharam e-mails, BBMAs, VMAs e prêmios iHot e ainda assim temos que organizar campanhas apenas para que uma colaboração seja tocada no rádio. Uma colaboração com um artista que você mesmo disse que gostou. A pergunta é, por quê? Tivemos desafios como este acontecendo antes. James Corden insultou o ARMY para rir, mas em vez de se desculpar pelo que ele disse para começar, ele escolheu se concentrar nas poucas pessoas que levaram as coisas longe demais. Eu realmente espero que você não siga o exemplo dele, mas até agora você está seguindo a cartilha dele. No final, Grimes se comprometeu a tocar Left and Right no dia seguinte. Os fãs têm pedido a opinião da iHotRadio sobre o comportamento de Brian Grimes, mas a estação não comentou o incidente. Infelizmente, tudo não passa de racismo e xenofobia. Existem muitas pessoas com espírito pobre e vazio de amor pelo próximo. Mas o que importa nisso tudo é que os ARMYs foram lá e fizeram justiça em nome do BTS. Uma atitude do líder Namjoon chamou bastante a atenção dos ARMYs esses dias, e muitos ficaram encantados. Tudo porque Namjoon recomendou um K-drama sobre mulheres e os ARMYs aplaudiram seu bom gosto. Os fãs ficaram mais encantados ainda depois de saber que mais outro membro também assiste a série. Namjoon começou a assistir o K-drama Little Woman e está tão impressionado com o drama que ele postou em seus stories no Instagram, recomendando aos ARMYs como um bom show para assistir. Adoráveis Mulheres foi originalmente um livro de Louisa May Alcott, cobrindo a vida de quatro irmãs Maggie, Jo, Betty e Amy, ambientadas durante o século XIX. O livro foi adaptado para o cinema duas vezes, uma em 94 e outra em 2019. Desta vez, Little Woman recebeu tratamento diferente, pois agora é uma série de televisão sul-coreana ambientada nos tempos modernos. A história de três irmãs pobres e seu envolvimento no caso de 70 bilhões de wons desaparecidos, e como elas enfrentarão bravamente a família mais rica da Coreia. A série está atualmente desfrutando de boas classificações na Coreia do Sul, e por ser uma obra extremamente interessante em vários aspectos de seu enredo, e Namjoon como um exime apreciador da arte, não poderia ficar sem assistir a trama. Ele começou a assistir a série e foi aos stories do Instagram para expressar sua opinião sobre o programa. Namjoon afirmou que o Dorama é muito bom e comentou sobre o título da série para que possamos assistir. Ele está no primeiro episódio. E aconteceu que Adin também estava assistindo a série e fez questão de comentar a respeito. Ele disse, Oh Namjoon, eu também vi isso jogando MapleStore. Esta não é a primeira vez que o Namjoon ficou tão impressionado com o K-drama o suficiente para recomendá-los aos ARMYs. Num passado, ele mencionou Sweet Home, um webtoon adaptado para uma série dramática, e They're My Friends como seus favoritos. E você, ARMY, compartilha do mesmo gosto que o Namjoon e Jin? Já assistiram algumas dessas séries? E para as ARMYs que possuem um cofrinho recheado, a Big Hit acabou de anunciar o lançamento do disco de vinil Love Yourself Hair do BTS, que será lançado no dia 5 de dezembro. E a data de pré-encomenda é a partir das 23 horas dessa quinta-feira, 6 de outubro, ou seja, hoje. E o lançamento oficial na segunda-feira do dia 5 de dezembro de 2022. ARMYs, o vídeo foi esse. Não esqueça de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.